Vê se alguém me bitir, então vamo que vamo Diretamente é... Goste da pega, da bruta, do mini, do mal que deixei ela marcada Ela é louca de lança, perfume a mãe dela ligando pra voltar pra casa Não quero problemar com a minha vida, tua mãe vai ficar com neurose comigo Deixa só a cor em lá descobrir que tu só consegue gozar com bandido Tão sarra no pentão, sentou de clock e ela fica louca Vigar no condição, chega na treta vai tirando arroz Tu gosta de tapa na cara, senta-pa na cara senta-pa na cara senta-pa Tu gosta de tapa para na cara senta-pa Tu gosta de tapa na cara senta-pa na cara Tu gosta de tapa na cara senta-pa na cara senta-pa na cara- Se てira de rosa, te ri pra dentro Você gosta de tapa na interfaceosta Vag teleporte na Prayina O ventão, sentou de copa e ela vai ficar louca Me dar um pôr de som, chega na treta, vai tirando a roupa Esse é o game Me dar um pôr de som, sentou de copa e ela vai ficar louca Me dar um pôr de som, chega na treta, vai tirando a roupa O ventão, sentou de copa e ela vai ficar louca Me dar um pôr de som, chega na treta, vai tirando a roupa Pass, 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 sim, respire Esse é o game, beat, então vamo que vamo Diretamente é, this fuck love fuck This fuck love fuck Vem, 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 vem É os malvados, é os malvados